Tomou, Tener, achou bem colocado o Bodinho, olha o Duduzinho, lançamento pra ele, esticada é boa, lá na ponta direita dominou, camisa 7, autor do gol do Tirense, partiu pra cima lá do Dedéu, gingou, levou na linha de fundo pra fazer, gol! Gol! Vira, 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 Guma! O centroavante da camisa 9, empurrou com gol livre, a jogada toda do craque do Tirense Duduzinho, vira, virou, Helio Alves, Tirense 2 a 1, Guma!